A filiação é um dos direitos mais importantes e está previsto na Constituição e no Estatuto da Criança e do Adolescente. Apesar disso, um número crescente de crianças nascidas aqui no Brasil ainda não conta com a anotação de paternidade na certidão de nascimento. Dados da Associação Nacional dos Registradores de Pessoas Naturais, obtidos por meio do portal da Transparência do Registro Civil, apontam que mais de 172 mil crianças foram registradas em 2023 somente com o nome da mãe. O governo de Alagoas, por meio da Secretaria de Estado de Prevenção à Violência, trabalha para minimizar essa estatística com o projeto Pai Consciente, que busca promover o reconhecimento de filiação e assegurar que crianças e adolescentes tenham o nome do pai no Registro Civil. Quem tem interesse em realizar o reconhecimento de paternidade ou deseja mais informações sobre o processo de filiação, pode procurar o Núcleo de Prevenção e Garantia de Direitos na Casa de Direitos de Maceió ou ligar para o número 82 987 27 7152. O Núcleo funciona de segunda a sexta, das 8 às 17 horas. Legenda Adriana Zanotto